Bom galera, gente, tô recomeçando esse vídeo de novo. Eu já fiz esse vídeo. Qual vídeo que é? É o vídeo que é o do azar. Ele vai passar ainda pra vocês aí. Só que ele é o início. Só que ele é o início. Porque, mano, eu levei um strike. Vocês viram, né? Eu levei um strike do YouTube. No vídeo da minha heart que fundiu o motor. Então, já que o vídeo foi excluído, eu quero mostrar um pouquinho da minha heart pra vocês. O que aconteceu. E, mano... Passe. Tá, meu parceiro. Mas vem pro vídeo. Raposa. Gente, já tô há uma semana sem postar vídeo. E minha horneteira tá aqui, ó. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho da hornete. Mas esse vídeo já é depois de uma semana, tá ligado? Eu ia postar o vídeo do azar pra vocês. Que é esse. E eu levei um strike bem no dia. Quem me acompanha nos stores sabe que eu mostrei esse vídeo pra vocês. E, mano... É... Às vezes a vida tem 10, tá ligado? Acontece. Então eu queria dizer pra vocês, mano. Nunca desistirem. Nunca, nunca, nunca. Porque, às vezes, mano... Você vai levar um trupicão. Às vezes, mano, uma porta vai se fechar. Você vai ter que batalhar pra abrir. Mas, mano, nunca desista. É isso. Voltei do strike. E agora, mano... Fica com o vídeozão pra vocês. Porque agora... Eu voltei, meus amigos. Eu voltei, tá bom? Eu voltei. E, ó... Tô com roupa de água porque eu tô indo procurar meu cavalo novo. E já, já, mano... Vai sair o grande vídeo pra vocês porque eu... Ah, eu não posso contar pra vocês. Ó. Acompanha o vídeo aí que lá pra frente vocês vão ver o que eu tô fazendo. É, rapaziada. Infelizmente, tudo que eu tenho... A minha vida... Nesse exato momento tá quebrada. Hoje é um vídeo, mano... De verdade mesmo. Porque eu não queria gravar nada, nada, nada. Mas eu preciso contar tudo pra vocês. Eu tô, mano, num mês de azar. Numa época de azar que não tá parando mais, Zezé. O bagulho tá louco. Mano, olha isso aqui. Juro. Até o seu coração tá quebrado, João? Não, olha isso aqui. Meu Deus, me levaram um benzedor, mano. Nossa, que benzer você, Léo. Não, tem que benzer. Juro, rapaziada. Eu vou contar a história de onde tudo isso começou, tá ligado? Sabe quando você tá se sentindo meio azarado e fala assim... Mano, não tá acontecendo as coisas comigo, mas... Mas parece que tá. E eu não sou do tipo de cara de ficar reclamando das coisas quando estrago, mano. Eu não sou. Eu sou tipo assim, mano. Tá bom. Manda arrumar, não vou ficar reclamando. Deus tem mais pra dar do que não é pra tirar. O que vocês tão quebrando aí, Léo? É quebrado. Mais? Mas dá pra entender. Tá desencaixado, Léo. Daí acabou andando e vibrou, ralou a tinta. Ó, quebrou. Só mais um probleminha, fica tranquilo. Não, dá nada. Tá bom, vamos lá. Ai, que coisa boa. Rapaz, é o seguinte. Tudo começou... Acho que, mano, começou na CBR mesmo. É... O Renan... Lembra, Renan? Lembra que eu peguei a CBR pra ir pra trilha? Aí acabou... E acabou a embreagem? Ah, você foi com a sua. Fui com a minha. Nossa, aquele dia lá você acabou com a moto. Acabei, eu caí. Acabou a embreagem, ela foi de guinche embora. Verdade, começou tudo lá, né? Começou tudo lá, mano. Faz mais ou menos um mês atrás que tudo isso começou. Seguinte, mano, eu peguei na CBR 1000, que é essa moto linda e maravilhosa que vocês estão vendo aqui. E, mano, eu fui pra trilha com o Renato. E desde lá, mano, eu já comecei a dar uma xingadinha no Renato, porque eu não queria ter ido e ele me insistiu pra me ir e eu fui. E, mano, foi uma das piores trilhas que eu fui na minha vida. Meu Deus do céu! Renato, eu vou te matar, filha da p... Viado, você é um otário! Vou te matar, viado. Vai ser os pedidos que eu mais xinguei na vida. Eu nunca mais venho com vocês! Nunca mais! Nunca mais, viado. Eu vou sair com vocês. Nunca mais! Nunca! Você é um p... Viado! Que isso, viado? Derrubri a moto! Tomaram o c... Fiz tudo isso pra derrubar a moto aqui, c... Ah, vai ser c... Mano, eu realmente fui muito bravo com o Renato, mas depois deixei isso de lado e comecei a ir. Mas assim, a moto estragou também por um azar, né? Não foi porque você passou dentro de um rio com ela. É. Foi um azar gigante. Isso. É coisa que acontece. 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 Não, tipo assim, eu falei, Renato, tem rio lá? Ele falou, não, não tem rio. Chegou no final da trilha, tinha um rio lá pra passar. Na hora que eu fui subir, eu caí com ela. Mano, eu acho que não aconteceu nada desse lado aqui. Tá ligado? Só dentro, sabe? É, só dentro. Não aconteceu nada desse lado, ó. Tipo, eu perdi essa peça aqui, que é a proteção de fibra de carbono que eu tenho aqui. Mas enfim, não aconteceu nada com a moto. Depois, irmão, depois de sair da trilha, eu não aguentava mais, tipo, segurar a embreagem e acelerar ao mesmo tempo, porque essa moto é pesada. E aí, mano? Eu acabei com a embreagem da minha CBR 1000, mano. E eu gastei nada mais, nada menos. Dois mil e poucos reais eu comprei uma embreagem nova na Honda, que é essa embreagem aqui que vocês estão vendo. E, mano, eu vou arrumar essa embreagem só depois de um mês. Porque não existia pra comprar essa embreagem. Você toca a embreagem ruim ainda? Não mexeu? Não, não mexeu. Não tinha embreagem. Aí acabou a bateria agora. Agora acabou a bateria também. Tem que tocar a bateria também. Mano, então, acho que a primeira coisa que aconteceu no começo de tudo foi a minha CBR estragar. Depois, mano, depois a gente foi pra um evento com o meu carro de drift. Eu já tinha ido uma semana antes, andado na pista, testado o carro, tava tudo perfeito. No dia, mano, que era o campeonato mesmo. O Renan, mano, faz motocor. Não é moto não, faça em mim. Eu acho que é o que sou o problema. Pense, pude com body bull. Amém. Mano, o Renan sabe como que é um campeonato, tá ligado? Tipo... É tipo assim, mano. Mano, você se dedica, você treina, você pega a sua equipe, você pega o seu carro, tudo, mano. Você leva pro evento, pra ser um evento da hora, tá ligado? E tava sendo. Só que, mano, toda vez que eu ia fazer uma volta com o meu carro, acontecia alguma coisinha. Nos treinos, acabou a embreagem do meu carro. Tipo, do nada, assim. Eu tinha feito a pista numa semana antes, só que depois acabou e começou a ficar ruim de gata a marcha. Arrumou na hora, tá ligado? Depois, na hora da batalha mesmo, o meu carro, mano, simplesmente pegou... Fogo, mano, pegou fogo. Começou, tipo, todo mundo gritava fogo, extintor, tal, tal, tal. Deus o lixo. E aí eu perdi o campeonato, não consegui correr. Fogo, fogo, fogo. Não posso ganhar dinheiro, velho. Tá pegando fogo do meu carro, meu Deus do céu. Ih, tiro. Meu Deus do céu, meu carro tá pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ih, mano, eu acho que foi o segundo azar com um veículo meu. Mano, isso foi muito, muito ruim pra mim no dia. Só que, mano, nada me abala. Nada me abala. Mano, pode acontecer tudo. Eu não vou chegar no evento e ficar triste. Eu não vou encontrar um fã antes, tratar um... Tá ligado? Nada me abala. Tipo, na minha fisionomia, assim, mano, eu não ligo. Pegou fogo, vai dar pra arrumar? Vai dar pra arrumar, então vamos arrumar. Não esquenta a cabeça. Os meninos da equipe também. É, ficou um pouco chateado que eu perdi o campeonato. E era um campeonato pra mim ter ganho, tá ligado? Que eu tava andando super bem na pista. E eu tava fazendo as melhores pontuações. Não tem problema. A gente foi lá, mano, pum, 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 pum. Não deu certo. Beleza? Tá ligado? Pra mim é sempre mais tranquilo. Então, mano, foi isso. É, meu segundo dia de azar, então, acho que foi quando pegou fogo no meu Z. Então já foi, mano, duas coisas. A Repsol e o meu 350Z, certo? Mano, eu acho que isso aí é... Eu não chamo nem de azar, tá ligado? A terceira coisa. Foi uma fatalidade que aconteceu comigo, que eu não tava esperando nada. Foi num certo dia que aconteceu o acidente com o meu cavalo, né? Que eu recebi uma ligação do Aras, falando que ele tava com cólica. E aí, ele, mano, é... Levei pro hospital, todo mundo sabe do processo que aconteceu. É, infelizmente meu cavalo chegou a falecer, né? Morreu e tudo mais. E, mano, isso aí eu não tive como esconder, não, mano. Isso aí, a minha tristeza bateu na porta do coração, assim, e macetou. Porque ali eu fiquei triste, velho. Juro, ali... De verdade mesmo, ali eu fiquei magoado. Porque, mano, foi do nada, tá ligado? Eu tava dormindo. É, recebi a ligação do Aras. No outro dia eu levei pro hospital. O hospital falou que ia passar pela cirurgia. Paguei a cirurgia. Paguei 15 mil reais de cirurgia. E depois, mano, pro meu cavalo não aguentar a cirurgia. Ele chegou a falecer. Daí, tipo assim, eu perdi, mano, o cavalo, que era mais importante. E a grana, que é a grana no ressarce. Então, mano, é um bagulho, tipo assim, eu só fui levando, levando, levando. E aí eu falei, mano, que bosta, mano. Queria tanto que... Tipo assim, o dinheiro eu não liguei. Não liguei, juro. Eu só queria que meu cavalo estivesse vivo. Só que, mano, ele levou os dois. Foi a grana e o cavalo. Eu falei, mano, tô mano, zoio, velho. Que diacho que tá acontecendo comigo? Aí, enfim. Falei, mano, eu acho que tudo isso é coisa da minha cabeça ainda. Eu falei, sai. Sai, praga. Sai. E aí, veio a temporada da fazenda. A temporada da fazenda, todo mundo viu, mano, que eu não queria ter ido no dia de ir. Até porque eu tava triste por causa do meu cavalo. Foi depois de uma semaninha ali que aconteceu. Eu falei que a fazenda era me lembrar muito o cavalo e tal. Não queria ir. E, mano, a casa, o grupo juntou e falou assim, Léo, bora, mano. Anima. Vamos pra cima. Você vai ficar aqui em casa? Você vai ficar só pensando coisa ruim, só coisa triste? Vamos lá, vamos dar uma animada. Você é animado e tal. Falei, mano, é verdade. Eu não vou ficar em casa sozinho, não. Porque senão eu vou ficar na depressão profunda aqui. E aí vai ser ruim, tá ligado? Então, eu catei. Pensei pra mim. Vou ir. O Renato foi de Ferrari. E eu fui de Lamborghini. Mano, chegando na estrada de terra, Eu consegui fundir o motor da minha Lamborghini. E esse foi o quarto acontecimento que aconteceu em menos de um mês comigo, tá ligado? Mano do céu. Na hora que travou o motor da Lamborghini, eu tava dentro do carro. Pá, travou. E eu falei, mano, o que aconteceu, velho? Agora mais isso. Tá ligado? Mano, se coloca no meu lugar, tá ligado? Tipo, se coloca. Vê, vê. Vê eu o que tá acontecendo comigo. Tipo, mano, tá foda, irmão. Aí eu falei, mano, não é possível. Aí chegamos lá, tal, olhamos o carro, vimos o que era mais ou menos. Mano, não desanimei. Não desanimei. Podia ter pegado todas as minhas coisas. Tava com a minha Dodge Ram lá. Cês viram que eu levei dois carros. Levei a Dodge Ram e levei a Lamborghini. Podia ter ido embora, mas não. Continuei, mano. Fui pra fazenda. A gente gravou vídeo pra caramba. Se divertiu. Papapá, papupum. Foi da hora demais, velho. Eu amei a fazenda, tá ligado? Eu não reclamo. Eu não sou de reclamar. Vocês sabem disso. Eu sou um cara forte pra esse bagulho. Mano, quebrou a Lamborghini. Depois da fazenda em tudo. Fui lá na oficina pra ver a Lamborghini e tal, mano. Motorzão lá aberto, tudo. Aí, mano, ainda não tem o orçamento da Lamborghini. Eu não sei quanto que vai ficar. Deixa um comentário aí falando qual que é o valor que vai ficar a Lamborghini. Mano, vai que cê acerta aí. Ai! Aí aconteceu o problema da Lamborghini. Passamos lá tudo certinho lá na fazenda. Pum, voltamos pra casa. E aí, o que que eu fui fazer? Meus amigos tudo comprando moto. Tiago Reis comprou uma moto. O Renato comprou outra moto. Todo mundo de moto nova. Eu falei, nossa, nós vamos voltar a andar de moto. Peguei a minha Hornet. E esse aí é o quinto. O quinto acontecimento, rapaziada. Aconteceu que eu fui pegar a minha Hornet, que é zero, mano. Olha essa Hornet aí, mano. Ela é zero. A coisa mais linda do mundo. Essa Hornet, rapaziada, eu fiz ela do zero, tá ligado? Eu desmontei ela inteira. Pintei quadro. Eu pintei tanque. Eu pintei ali a parte da frente. Eu pintei as rodas. Mano, eu coloquei todas as peças originais. Eu coloquei, mano, guidão original, manete original. Eu coloquei as pedaleiras original. Eu puli o escape. Eu pintei, mano, o motor inteiro. Eu coloquei rabeta, mano, original da Honda, da Hornet mesmo. Eu, mano, sabe quando você pega a moto assim, deixa ela inteira original, mano? Tipo assim, não existe. Na Honda, se for comprar uma moto dessa, não existe. Tá ligado? Mano, eu cuidei da minha Hornet. Vocês viram o projeto que eu fiz com ela. Gastei uma nota também. E aí, mano, eu tava amando a minha moto. Eu vou... A minha segunda marcha tá escapando. A segunda tá escapando. Ó. Não quebrei minha moto, viado. Não. Não quebrei minha moto. Alguma coisa aconteceu, não. Fui mostrar pro Teco que minha segunda marcha não tava, tipo, não tava funcionando tão bem. Ela tava escapando. Na hora que eu joguei segunda marcha, fui acelerar o bagulho. Travou o motor, mano. Fundi a minha Hornet também, velho. E tudo isso em menos de um mês. Vocês botam fé nisso, mano? Mano, vocês botam fé. E isso tudo em menos de um meizinho, eu consegui, tipo assim, fazer uma... Tá ligado? Uma sequência de estragos nas minhas coisas que eu falei, mano, ferrou. Se eu continuar assim, então... Mano, eu consegui fazer uma sequência de acontecimentos fatásticos na minha vida que, mano, tá me levando a falência esse bagulho, viado. Eu não tenho a dinheiro, não. Lascou, meu parceiro. Então, esse vídeo aqui é um desabafo. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo comigo. Porque, mano, tá difícil, velho. Juro pra vocês. O bagulho tá pancada, mano. Eu não paro de pagar piques altos pros bagulhos vão acontecer. Sabe o que acontece quando você entra numa maré assim que... Mano, você vai... Mano, juro, ó. Você tá aqui. Você tem dois caminhos, ó. Você tem esse caminho. Você tem esse caminho. Aí você fala, não, vou nesse caminho aqui. Pum. Aí você... Aí dá ruim. Aí você fala, não. Aí você se arraceira, assim, ó. Não, vou nesse caminho aqui, ó. Pum. Você leva o tiro na perna. Aí você se arraceira. Aí você vai pela outra. Pum. Leva um tiro no braço. Aí você tá lá. Você pareceu um zumbi, mas você tá indo. Mano, o bagulho tá foda comigo, meu parceiro. Aí estraguei o motor da minha Hornet. É... Tô sem Hornet. Tô sem CBR. Tô sem Lamborghini. Tô sem XJ. Aí minha XJ faz tempo. Isso aí, nem desse mês. Tô tentando arrumar ela que ela tava falhando. Mas é só vela. Deus o tenha, as velas. Mano, eu tô sem automóveis. Tenho a CBR, uma J6 e uma Hornet. As três não tá andando. E aí, eu tenho... Mano, o que tá andando é a minha Dodge Ram. A minha Dodge Ram, mano, tá deles. Tá top. Eu nem vou... Mano, eu nem vou forçar, bicha. Vai que eu quebro. Mano, só... Só ir pra lá e pra cá. Então, basicamente, é isso, rapaziada. Aí, rapaziada. Aqui está a minha Hornet. Ela tá vazando um pouquinho de óleo, ó. Do motor. Se liga. Mano, olha essa Hornet que zera que ela é. Tá ligado? Coisa mais linda do mundo. Ela tá estragada. Vocês estão com dó de mim, gente? Vocês estão com dó de mim? Porque, mano, eu juro. É muito... É muito... É muito azar pra um mês só, tá ligado? Mano, de verdade mesmo. Agora é só ter calma. Ter fé em Deus, tá ligado? Fazer o trampo certinho. Não desanimar. Porque, mano, é aí que você prova pra todo mundo de onde você é forte, tá ligado? Eu acho que é quando tudo tá acontecendo de ruim na sua vida pra você desistir. Pra você, mano, dar aquela desanimada, tá ligado? Dar aquela parada. E é aí, mano, que você mostra pra todo mundo o quão forte você é, mano. Eu acho que é nessas horas que você mostra, tipo, mano, quem é você de verdade? Quem é o batalhador de verdade? Porque, mano, quando tem os bagulhos, quando tem os bagulhos tudo funcionando, tudo bonitinho, com sua moto, seus carros, seus bagulhos, tá no auge assim? Mano, é fácil. Tá ligado? Ah, você vai viajar. Vai viajar. Ah, você vai gravar o vídeo. Mano, você tá gravando... Gente, eu não tenho um bagulho que funciona pra me gravar um vídeo da hora pra vocês. Tá ligado? Eu quero gravar vídeo de Lamborghini, um racha, não tem. Quero gravar um vídeo de moto. Queria gravar motovlog pra vocês. Não tô tendo, viado. Tá ligado? Então, eu vou dar a volta por cima e vocês aí ver, tá? Vocês aí ver, vocês aí me acompanhar. Porque agora, mano, a gente vai fazer uma viagem muito, muito massa pra fora. Eu e os moleque. Eu vou tentar deixar resolvendo todas as minhas paradas aqui. E quando eu voltar, vamos ver como que vai estar a situação. É, tô indo lá na Lamborghini agora porque me avisaram que já tiraram o motor dela. Já trocaram o carro de lugar, colocaram num galpão com uma capa bonita. E eu quero mostrar pra vocês, então, a evolução da Lamborghini. E vamos ver quanto que vai ficar. Essa brincadeira toda, meu parceiro. É isso, mano. Da da Hort vai dar a volta por cima. Esse bagulho aqui, ó. Só um bem material, não vai me desanimar. E, meu parceiro, eu quero que quando aconteça alguma coisa de ruim pra você, eu quero que você olhe só pelo lado bom e nunca desista, tá, papai? Nunca desista. Desistir nunca é uma opção, fechou? Quando as coisas ruins estão acontecendo na sua vida é porque coisas boas há de vir, meu parceiro. Demorou? Então é isso. Quero deixar esse vídeo com vocês, com mais uma reflexão, porque as coisas ruins acontecem com todo mundo. Não é só com você, não. Acontece comigo, acontece com o Renato, acontece com o Tiago. Só que, mano, a gente tem que passar por essas barreiras e a gente tem que mostrar quem que é forte, demorou? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo até aqui e você é forte e eu quero que você conquiste todos os seus bagulhos. Então, mano, sempre que você passar por uma dificuldade, é porque, mano, Deus sabe que você consegue passar por ela, demorou? É isso. Valeu. Falou e fui.